Ele é a mulher mais sexy que eu já conheci Tem algo especial que eu nunca vi Quando ela olhou para mim, logo senti Batei forte o meu coração Deu pra perceber que ela é meio louca Disse que queria me beijar na boca Vai com calma, rei! O Júnior Rei também tá aqui Mas ela disse que não quer nem saber Essa noite vai ser minha mulher Isso não vai acabar bem Eu não sei o que ela tem Mas ela consegue me dominar Isso não vai acabar bem Eu não sei o que ela tem Por mais que eu diga que não É difícil Quando ela me diz Não vai, não vai Fica aqui comigo Não vai, não vai Ela diz no meu ouvido Não vai, não vai Fica aqui comigo Não vai, não vai Ele é a mulher mais sexy que eu já conheci Tem algo especial que eu nunca vi Quando ela olhou para mim Quando ela olhou para mim, logo senti Batei forte o meu coração Deu pra perceber que ela é meio louca Disse que queria me beijar na boca Vai com calma, rei! O Júnior Rei também tá aqui Mas ela disse que não quer nem saber Essa noite vai ser minha mulher Isso não vai acabar bem Eu não sei o que ela tem Mas ela consegue me dominar Isso não vai acabar bem Eu não sei o que ela tem Por mais que eu diga que não É difícil Quando ela me diz Não vai, não vai Fica aqui comigo Não vai, não vai Ela diz no meu ouvido Não vai, não vai Fica aqui comigo Não vai, não vai E aí